Olá, 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 bem-vindos a mais um vídeo desta vez a mais um episódio de Sporting modo carreira e adivinhem em que altura nós chegámos ainda não chegámos porque é dia 0-9 mas estamos próximos da liga das transferências de inverno chegando então às transferências de inverno, o mercado de inverno vai abrir então dia 1 de janeiro e pessoal, nós a partir de agora ainda não podemos fazer grandes contratações porque muitos deles ainda estão tipo, chegaram no verão aos clubes por isso ainda não se pode fazer propostas mas a partir de 1 de janeiro já se pode voltar a fazer propostas por esses chegadores e pessoal antes disso nós vamos ter ainda um jogo contra o Guimarães dia 31 e depois ainda antes disso vamos ver aqui uma coisa que é nós aqui nos objetivos como podem ver já tipo como é que é de explicar, não conseguimos concretizar, já falhamos já tipo, já chumbámos vá no objetivo de chegar às meias finais da Taça de Portugal, por isso mal para nós, nas camisas já conseguimos e na liga estamos num bom caminho, por isso tudo nada mal, mas agora aqui a nível da academia o nosso objetivo é contratar dois jogadores com potencial superior a 75 ou seja, aqueles jogadores tipo 70, como eu comprei aquele o Aguiar, ou Aguiar, já não sei o nome dele e depois temos de subir então 10 pontos ou seja, 10 de overall já temos em 10% porque já consegui subir algum bocadinho com o Aguiar mas falta ainda contratar o outro então vamos ver, vamos voltar a este aqui este é o Olheiro que tinha lá o Aguiar tinha lá vários bons jogadores tinha aqui grandes potenciais, este Murilho chega a 94 potencial, este 93 eu estava indeciso entre estes dois ele mandou-me mais relatórios de alguns o que eu vou contratar é o Murilho porque tem 17 anos ou seja, acho que já o posso meter na equipa e o objetivo também é meter o jogar metade da época o que é que é um dos jogadores por isso eu vou então contratar o Jorge não? é o Jorge, não é? não, já o contratei mas pronto, eu tinha então potencial de 94 e se querem que os diga foi então uma boa decisão da minha parte creio eu, como podem ver temos aqui dois jogadores da academia que é o Jorge Murilho e o Emmanuel Aguiar acho que este aqui já pode estar na equipa pois é, já pode-se meter na equipa porque o contrato, ele quer 500€ olha, 500€ porque não pronto, já está fica então esta a nossa proposta de contrato para ele e agora voltando aqui à lista de 3 diferenças porque temos quase a chegar às transfecências de inverno vamos então voltar a ver isto novamente que é uma coisa que eu gosto de fazer aqui no modo carreira e que vocês também devem gostar e por isso deixem já as vossas sugestões eu pedi nas sugestões no último episódio e como vocês são muito prestáveis já estive a ver os vossos comentários já houve muitos comentários e sinceramente era exatamente aquilo que eu queria que era um defesa esquerda esqueci de mencionar que era isso nós precisávamos era um defesa esquerdo e vocês derem-me então várias sugestões o Daily Blind eu sei que está ali a defesa central mas ele começou inicialmente a jogar a defesa esquerda por isso é uma opção meter o Blind a defesa esquerda o José Gaia que já o tenho aqui no Inter de Milão no mesmo modo de carreira estou a fazer ao mesmo tempo com o Inter de Milão Marcos Rosso 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 como é que é? Rosso Rojo é Rojo Marcos Rojo já esteve no Sporting está a defesa esquerdo antes chegava à central pode voltar para o Sporting mas vai jogar a defesa esquerda obviamente Getro Williams também já tentei ir perto com o Inter de Milão mas depois vi que o Gaia era mil vezes melhor com o Williams o Grimaldo que é do Benfica mas temos que admitir é a grande jogadora é a grande defesa esquerda o Benfica já não tinha uma defesa esquerda tão bom assim tão bom há muito tempo podemos também trazer de volta o Emiliano Insua que tinha grande agarra quando estava no Sporting o gajo tipo foi quando ele estava no Sporting que o Sporting chegou às meias finais da Liga Europa e não passou não foi à final por um azar qualquer contra um azar qualquer não contra um azar que sofremos nos 89 minutos contra o contra o Tanguy Bial mas o Emiliano Insua era alto jogador no no Sporting tem 27 anos eu sei eu se for a ver se for contratar jogadores tipo mais qualidade estou mais indeciso para o Grimaldo para o Williams para o Gaia e para o e para mais ninguém mas agora assim com grande estatuto já é o Blind o Rojo e o Insua vocês decidem então qual destes é que vocês querem que vá para o Sporting e substituir o Ziggler depois deram-me sugestões aqui também para trazer o João Mário de volta é uma coisa que vocês devem querer muito que é trazer o João Mário de volta que ele é cá ele pertence cá ele pertence aqui eu por mim ele não basava já esta época ele basava na época a seguir porque acho que ele era um papel essencial para sermos campeões nesta época ainda mas pronto lá ele decidiu me basar não está mal Ibarbo Gabriel foram então dois avançados comentados por vocês que já me acompanham desde o FIFA 15 sabem que o Ibarbo é tipo aqui uma como é que é dizer uma referência ao nosso canal obviamente o Ibarbo está sempre presente em quase todas as nossas carreiras por isso podia ser uma opção trazer ele de volta 26 anos de idade não é assim tão velho por isso quem sabe quem sabe o Gabigol também alta jogador tenho no Sporting tenho no Inter de modo de carreira obviamente se querem que vos diga é alta jogador é alta jovem promessa é tipo o gajo tem tudo para ser grande jogador por isso não sei só se vocês insistirem muito é que eu trago o Gabriel e o Stimani pronto também é o jogador como o João Mário querem que o traga de volta apesar de eu já achar que o tempo dele no Sporting já tinha já já tinha feito tudo no Sporting quem diz não ganhou liga mas acho que eu não podia fazer muito mais sinceramente mas pronto são aquelas opções então para as nossas transferências de inverno meu foco principal é M3M defesa esquerda sinceramente avançado pode ser um reforço para depois também mandar o André não André nada mandar o Alan Ruiz ou o Castanque não sei se vendemos algum por muita coisa se mandarmos um por muitos milhões comprarmos assim um suplente avançado estão a ver e como podem ver já temos aqui o Maurílio na nossa equipa por isso acho que nem há problema o gajo nem está na parte assim de baixo como está o Aguiar acho que já está faz mesmo parte do nosso plantel por isso ainda bem tem 54 do overall ou seja o Aguiar acho que foi tipo alta contratação da academia já está a 61 mas vamos ainda fazer com que o Murílio chegue a 65 eles querem que nós façamos com que o Murílio cresça 10 do overall por isso bora lá simular vamos lá ver se o gajo chega a 55 já neste treino vou fazer 4 treinos com ele e apenas um com o Aguiar anda lá anda lá e cresce a mais nem chega a metade mas pronto opá tenho que começar por algum lado não é? pessoal sem perder mais tempo vou então jogar contra o Vitória e Guimarães para a Liga logo assim deste jogo vai começar então as 3 diferenças de inverno não posso estar mais entusiasmado por isso já era bom também que o Benfica perdesse e nós ganhássemos e passado-nos à frente o Benfica porque assim ficámos logo com isto tudo como é que é de explicar acabámos bem o ano 2016 estão a ver? já vamos lá ver o que é que acontece contra o Guimarães o plantel já sabem é o titular eu se calhar vou apostar então no base do Austin e no Rashford o Castanho nos pode entrar na segunda parte e o resto acho que está perfeito para mim e o Benfica já estava a ganhar eu nem vi eu nem vi estava tão aposcado a ver este pequeno jogo e nem vi se o Benfica estava a ganhar ou não mas se estiver a ganhar f*** meu f*** que bocaria bem calma calma cruza cruza para a cabeça de Rashford ai o que meu você oh meu Deus já começa a bosta não parei no Ruiz não parei no Ruiz está isto tudo livre para ele livre para ele oh que p*** o Rashford lesionado ai Basust GOOOOOOOL e Basust está de volta aos golos aqui no Sporting é isso mesmo Basust não sabia que este uma camalhota isso foi bem à toa mas pronto aqui Cedric muito bem não foi o que passou foi o Gelsen mais uma assistência para Gelsen eu estou mesmo a ver que o Gelsen vai receber várias propostas neste mercado de inverno mas Basust muito bem se encolhe na liga depois de uma lesão estava a ver nunca mais e o Benfica está a ganhar um zero pois lá está oh meu Benfica vai lá Passo Ferreira marca aí um golinho só para vai lá faz-nos a favor não estou gostando bem bem tirado bora William bem tiveram muita posse de bola e não tenho aqui de certeza bora lá William Carvalho oh meu Deus está tudo acelerado meu Deus alguém desmarque base doce base doce oh meu Deus base doce what the f*** man Ziggler quer ficar na equipa Ziggler fez grande a corte quer ficar na equipa e vai dar golo vai dar golo base doce não percas base doce ainda base doce oh o que é que se passa com a minha pontaria Deus do céu ok agora é ok acabou o jogo conseguimos ganhar apenas por um zero mas tivemos oportunidades expressámos principalmente o base doce já podia ter feito uma trick epá foi olha oposto falhanço golo epá e depois o Rassford também não sei o que aconteceu acho que não marcou mas pronto Rassford eu queria que ele marcasse mas base doce ponto positivo deste jogo é que base doce está de volta aos golos afirou o pé outra vez vem pessoal duas notícias uma boa notícia começou as três feiras de inverno má notícia Benfica ganhou fosca-se esse gajo não para de ganhar já chega vamos lá treinar vai lá fica com 5 treinos tudo de ouro toque em nível 55 overall 50 muito bem 55 de overall muito bem ia que show pactótil quase oh 56 espera lá o gajo não estava eu não percebi nada é o seguinte pessoal nós precisamos de comprar um defesa esquerda porque Marvin de Ziegler três semanas de donado temos o Jefferson obviamente mas é pá este é mesmo um sinal tipo assim MVP que compram um defesa esquerda por isso é o que nós vamos fazer vamos logo começar a fazer vamos inquirir por todos primeiro vamos inquirir pelos defesas esquerdes todos e depois vamos lá ver qual deles é que eu estou disposto a dar aquele dinheiro que eles pedem então vamos ver por isso inquirir 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 onde é inquirir agora este aí também é inquirir e o último inquirir eu fiquei sem saber dizer a palavra como deve ser inquirir o seu interesse ok estou aqui os 5 interesses espero eu o seu interesse em Grimaldo elemento pronto é rival não vai querer a não ser que eu lhe desse 50 milhões eles aceitam mas logo já vamos ver isso Getro Williams 25 milhões e meio ok é o mais barato até agora obviamente Marcos Rojo Marcos Rojo 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 16 milhões e meio é o mais barato o Gaia é o fucking mais caro mas é um dos melhores por isso 34 milhões ok Daily Blind 20 milhões e meio só o Blind é só 20 milhões e meio o gajo é um dos melhores daqui eu acho que vou o gajo primeiro vou já fazer uma proposta é assim pessoal eu vou ver se o Benfica se tipo sede se eu der 20 milhões pelo Grimaldo aí não tenho orçamento olha que merda é assim pessoal eu vou dar 13 milhões porque é o máximo que temos para dar agora que eu estou a ver temos que vender jogadores não percebi esta estupidez mas também tenho muitos jogadores para trocar por isso é o que eu vou fazer estão a ver pelo Gaia não temos dinheiro por isso o objetivo é tentar vender um jogador até termos dinheiro para comprar o Gaia por isso vai estar em stand by o Gaia o Blind eu vou lhe dar 10 milhões 10 milhões sem nada e vamos para o que eles dizem Marcos Rorro e Jethro Williams não sei não estou muito entusiasmado em comprar estes dois só se vocês estiverem muito em que vocês estiverem insistirem muito com o Jethro Williams ou com o Marcos Rorro eu trago mas se é para trazer tipo um jogador antigo do Sporting eu hei de ir ao Will ou ao Insua acho que faz mais sentido não sei para mim e agora já vêm com em 13 milhões olha o William Insua é muito barato 10 milhões 3 milhões pelo Insua eu sei que é pouco mas é tipo assim então vamos ver nós vamos tipo vendo subindo até ver quanto é que eles aceitam porque eles temos pouco se temos logo o que eles querem pronto ficamos a perder mas se temos pouco eles nem aceitam de vez em quando estão a ver proposta inaceitável eles querem 27 milhões e meio pelo Grimaldo olha o Benfica peço desculpa mas não proposta inaceitável pelo Blind eles querem 20 milhões e meio então é isso mesmo que eles querem então vamos dar 10 milhões 20 milhões e agora um dos meus planos é oferecer um jogador tipo o João Pereira e mais não vamos dar 13 milhões e o João Pereira acho que assim até é demasiado acho que fiz merda recusaram a proposta pelo Insua porque dizem que ele é demasiado valioso ok mas disseram que só que ele valia 10 milhões estão a gozar comigo estão a gozar comigo 10 milhões e é mais valioso eu vou dar 5 milhões para o que é que eles dizem é metade do que eles querem falta apenas um dia para o jogo do Nacional não vamos ter nenhuma contratação nova para este jogo mas não é mau o que nós estamos a fazer já estamos a fazer alguma coisa de jeito ok analisamos não também interessado no jogador blá 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 e não é suficiente é pá pessoal eu não estou interessado pelo João Pereira por isso eu vou dar o Jefferson eu gosto bem do Jefferson sinceramente mas vou oferecer o Jefferson mas aí já vou descer porque o Jefferson vale quanto? o Jefferson vale 5 milhões e meio por isso eu vou dar 10 milhões mais o Jefferson é pá tem que aceitar é bom defesa esquerda também ou então eu vou dar o Douglas só que vamos lá então jogar para o jogo do Nacional sem ter nenhuma contratação nova que é que vocês estejam mais dentro do próximo episódio por isso comentem este vídeo pessoal se não verem esta parte agora do vídeo comentem ao máximo os jogadores o que deve fazer quantos milhões é que deve dar por cada jogador qual é que vocês querem ver na defesa esquerda tudo tudo o que vocês quiserem tudo o que vocês querem dizer digam aí mesmo nos comentários não tenham medo a equipa para este jogo vai ser eu vou meter o Douglas porque sinceramente eu acho uma estupidez ter o gajo na minha equipa por isso eu vou fazer com que ele jogue bem neste jogo para impressionar os outros clubes para ver se o gajo sai vou meter o Jefferson porque já o Ziggler está alusinado vou meter o Mateus Pereira pelo Breno Ruiz porque o Breno Ruiz não está a fazer grande coisa então vou trocar aqui com o Mateus Pereira e com o Gelson assim os flancos no próximo investimento no canal vai sair um Blue Yeti mas coincidentemente é preto não é Blue você sabe o que eu estou a falar daqueles microfones daqueles microfones what the fuck pronto logicamente vai ser o meu próximo investimento por isso não vai haver mais queixas de ruido e de merdas de microfone ok depois o próximo investimento vai ser um computador eu devia estar a dizer isto em live não aqui fuck me fuck me RASFORD que raio de agudo foi este BOOM olha aí eu passei à toa mas pronto ai o que primeiro foi tipo a suete e mais no gente eu estava à frente agora em redes e passei nem sei o que é que me aconteceu segundo base não se falhou não Douglas oh meu Douglas não isto não foi impressionar meu tu viste fazer o teu golo Gelson Martins vai Ana temos aqui o Gelson Martins e tudo tudo no lado direito RASFORD GOLO esse gajo chega sempre aos passos adiantados assim meu façam passos em profundidade para o RASFORD esse filho da mãe acerta sempre what the fuck que bug foi aquele meu what the fuck aqui eu me estou esperando com uma assistência muito bem foi por um centímetro meu muito bem RASFORD muito bem faltam os golos 11 golos na liga vai deixe de ser o melhor marcador vais ter que receber o prémio da bota de ouro na liga portuguesa Douglas bem aliviou bem vai lá não fez bosta quando aliviou não faz merda mas no RASFORD não está fora de jogo 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 calma passa por este passou por um não lhe larga o primo é que ele passou tem a bola ainda vai passar no motos preira motos preira mas no RASFORD não está fora de jogo não está fora de jogo não saiu então os gajos não saem Bola sai fora se faz favor para vocês verem bem as cenas WTF WTF eu queria meter o castanhos mas pronto vai lá jogar um equipa o que é só isto o que é que se para de ganhar vamos aqui mais para 5 treinos com o Maurílio e um treino com o Aguiar o Aguiar está próximo dos 62 de overall e o Maurílio está próximo dos 57 vamos lá ver se o Aguiar dá-lhe boé com apenas um treino fica 62 mil fónix muito bem muito bem nós apostámos muito bem nos jogadores da academia e recebemos uma proposta de transferência o que eu não queria pelo RASFORD é o Bilbao que dá 15 milhões epá tu és tão burro Bilbao 15 milhões pelo RASFORD o que vai tratar proposta de aceitável pelo Ida Min querem no mínimo 9 milhões pelo Ida Min Sua 9 milhões 9 milhões eu já te dou os 9 milhões os 7 milhões servem é menos 2 milhões vamos lá ver vamos lá ver proposta de transferências por RASFORD e Paulo Oliveira vamos então ver pelo RASFORD 16 milhões e meio nem nem não 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 vocês tão a ser muito estúpidos RASFORD é 20 milhões para cima o que ai o que 14 milhões pelo Paulo Oliveira eu vou adiar à espera da vossa decisão pessoal vocês querem que eu venda o Paulo Oliveira por 14 milhões e meio não 14 milhões só ao Leicester City e mais uma proposta oh meu estão mamados eu comprei o RASFORD 3 milhões e meio a série que só vão dar 15 milhões só vão dar mais 1 milhão e meio estão mamados ou o que óbvio mais propostos pelo RASFORD e esta equipa agora é um momento a sério a sério 12 milhões a sério proposta é aceitável pelo Blind oh também não estou incluindo também não estou interessados no Jefferson que fez grande a jogasse olha sabes o que tenho a dizer eu vou te dar o Douglas e vou baixar para 8 milhões espera aí não isto é muito WTF eu vou então dar 10 milhões mais o Douglas pode ser que como são 2 defesas centrais o gajo tipo que era tipo como perde um defesa central recebe um defesa central de volta proposta pelo Emiliano Insua 17 milhões aceita ou seja já só podemos assinar contrato com eles mas vocês é que sabem se querem um Insua na equipa vocês tipo eu não vou fazer nada já foi basicamente essas as coisas que nós tivemos pessoal o que é que fazemos se querem um Insua na equipa tentamos o Blind vendemos o para Oliveira por 14 milhões e depois vamos comprar o Gaia por 30 milhões ou se querem outro jogador não sei vocês é que sabem dependemos de as dificuldades que estaram muito tão gosto temos apenas 2 jogos e nestes 2 jogos conseguimos ganhar apenas por um zero mas foi o suficiente para continuarmos a na corrida pelo título nacional dê-me sugestões do que fazer em relação ao 3 a esquerdo e ajudem-me a decidir se vendo o Paulo Oliveira por 14 milhões ou não eu acho que era uma boa proposta porque nem sempre viemos com ele esperem que os Estados que estarão muito tão gosto tão gosto na página no Facebook para estarem atentos se vai haver lives ou então eu até posso mesmo perguntar o que é que eu faço em relação no modo de carreira no Facebook porque eu posso estar a gravar e depois tipo quero como o episódio vai acabar as transferências acabam naquele episódio vou então para o Facebook logo perguntar rapidinho por isso estejam atentos à página do Facebook e é tudo se falo espero que tenham gostado subscrevam se não vê pela primeira vez e fiquem bem e fiquem bem e fiquem bem